Eu achei que já tava perto, era jacamaça, não dá isso, olha assim. Ai, ai. O jogo do Corinthians? É. Tá. Tá acabando? Ah, tá. É, eu não tomei meu remédio. Me enganei? Ué. Acabou o primeiro tempo? Ah. Meikin. Ah, e dá pra voltar pra cá, né? Tchau. E aí, eu não tomei meu remédio. E aí, eu não tomei meu remédio. E aí, eu não tomei meu remédio. É nóis, Kim. Eu não tô vendo nada. Eu não tô vendo nada. O povo já começa a reclamar do balão Já já começa o balão Mas falta muito pra essa parte do balão acabar? Aí Lilia, o tipo de boneca que é esse que parece o Xiao é o Kenichi Oi, Lilia, é nóis, obrigada, querido Eu tô um pouco ainda? Do jeito que eu tava falando, eu parecia que eu tava sentando nesse balão É, eu também tava achando Eu nem achei, pra ser sincero É que ele tem a paleta de cor parecida, né? O Xiao e ele É verde Não é lá de todo Tipo assim, muito, extremamente nada a ver Tem Vala, meu Deus Carrega, Jaguar Tadinhos É, eles são semelhantes Exato É, eles são semelhantes É É Vamos, vamos sim Pelo menos eu clico E eu já vou pra dentro do balão Já é até mais fácil Já me teleporto aqui, rapaz Que rapidez Nem tem o balão mais Você é o filho da puta Como coloca um pardal Numa superfície plana sem assustar ele Sei lá Ai, ai Esse mago do caralho Eu vou te matar Não, eu vou matar ele Eu não sei, nunca me passou pela cabeça É É que ele tá no terceiro andar Tá muito longe da porta Joga ele, ele voa, amiga Não, não joga não Brincada É que no caso ele tá voando mesmo? Ah, mas eu não tô entendendo mais Me perdi Se jogar ele voa Mas o filho da puta Tá se batendo em tudo Ah Chama ele pro lado de fora Que ele vai Fala assim Fala assim Pardal, pardal Aí ele sai É É E você temos muitas anos 50 e 50 E nós dois ganhamos 50 e 50 E nós dois ganhamos 50 e 50 Nem O próximo a gente vai ganhar Caralho, tá aparecendo gente morta no Genshin agora, né? Ai, meu dedo tá coçando Eles tão dormindo? Ah, não tão Não, não tão A cama dele sendo um caixão? É. Ué, mas elas estão mostrando gente morta mesmo, olha que doideira. Não, e o engraçado é que, assim, eles poderiam ter feito algo antes e alguém estaria vivo. Agora que eles estão mortos, eles querem fazer algo. Apesar da consciência é algo muito doido, né? Ficaremos bem? É, vocês, eles não. São idosos? Então, não faz nada, vai ficar quieto, para de atrapalhar os outros. Agora eles querem fazer alguma coisa que todo mundo morreu? Eles não simplesmente fizeram alguma coisa para os idosos se matar. Pera aí. E agora? Se você ajuda eles antes, eles não lutam, senão eles têm esse diálogo. Não, 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 não. e aí eu tô presa na pedra E aí E aí E aí E aí E aí E aí em cada lugar que você escolhe ajudar sair melhor na guerra no outro você deixou morrer mais gente aí eu tava escolhendo aleatório é aparentemente algumas Eu não sei se elas morreram sem querer. Vai guardar exercício para uma Wicca? Não vou. Juro, eu estava escolhendo no aleatório. Mulher morreu todo mundo mesmo. Eu achava que era linear. Eu estava seguindo. Tipo assim, eles vão morrer e morreram mesmo. É meio que ninguém vai ganhar ou perder. Todo mundo vai perder porque sempre vai morrer alguém. Ai, que bom. Eu vi um que o número de mortes faz 6k. Ok. É, a mulher lá, a dama da noite falou. Vai todo mundo morrer. Dá um atinho. Por que eu estou me esforçando se a gente vai morrer mesmo? Com licença. Com licença. Mano, eu acho que eu nunca mais vou conseguir ouvir ele falando... A frase certa dele sem ser tirar a mão do meu corpo. Eu já nem sei o que ele fala. Mas essa é a frase certa? Ah, tá. Eu nunca ouvi a frase certa. Eu nunca ouvi a frase certa. Eu não sei o que ele fala. Eu acho que eu nunca ouvi também. Porque tipo, é tão nítido ele falando essa frase. Chega a ser esquisito. Ele fala tão nitidamente e tira a mão do meu cu. Que é esquisito. É água na língua que não existe? Ah, tá. Ou seja, eu tirar a mão do meu cu tá certíssimo. Entendi. Então, vamos começar a preparar para a reciclagem. Mas aliás, as pessoas são reuniões de imógenos. Então, osirmãos estão aqui. Os irmãos, vão ter um caminho para a guerra, então, vamos voltar para a competição. Vamos lá. vamos lá. Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá. vamos lá. Ai, moleque, tristeza, né? Ai, moleque, tristeza, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E? A flauta? O 4 estrelas. Ah, bárbara. Vixe, Maria, morreu todo mundo. Mulheres estão mostrando gente morta mesmo, né? Não tem sangue, mas gente morta, bicho morto... Então, vamos lá. Ah, ah... Ah... Meu Deus, onde é que eu tô? Meu Deus, o K'nichi tá ficando preso no corpo das pessoas O que é que eu tô? Moleque, bicho, tanque, dá pra honrar, morre não? Que pedrada que ela tomou, né? A Klee ajudando a cremar os corpos, sim. Eu vi um vídeo hoje de uma mulher sendo perseguida no Walmart explicando sobre a taxa alta de sequestro de Telsolomir e a sua história pro Porchat que você já salvou uma moça. A minha história pro Porchat? Mulher, mas eu nunca contei lá, não. Ué. Ah, tá. Tem que ir andando agora? Pegue o balão. Nem tinha visto o balão. Tranquilo, né? O mundo tá acabando. Tranquilidade. Ai. Metade do chat desmaiou agora, né? Olha a música, que triste. Começou agora a quest? Continuando ela, tem 20 minutos. Ó, tem outro bagulho ali também. A música dá um tom de tristeza mesmo, né? Como que o balão tá subindo e descendo se não tem ninguém controlando ele? Ah, tá, Luiz. Entendi. Uber pack. É, mano. Tão ali tanto de gente morta ali, ó. Eles realmente colocaram os NPCs mortos, o pessoal morto. Os bichos mortos no meio do caminho. Não lembro se já teve isso nesse jogo aqui, de ver tudo testando gente morta. Morreu uma galera, velho. Ih, até a cidade foi tomada pelos bichos. Eles ainda mostram a contagem do povo que tá morrendo. Ai, mostra? Eu não vi, não. Essa é a segunda parte da história. É. Molíssimo. Na cidade foi tomada. Os cachorros correndo ali, ó. O pessoal morto. Depois conta quantas pessoas morreram na sua quest, dependendo das suas escolhas. Nossa, finalmente alguma coisa que muda, dependendo das minhas escolhas. Eu não sei nem pensar que some depois da quest, hein? Caralho. Sim, se tu escolhe um lugar e deixa o outro naquele lugar tomado. Mano, pior que eu tava... Eu não sabia disso daí, não. Eu tava escolhendo aleatório. Eu clicava no primeiro que aparecia pra mim. No mapa, no canto inferior esquerdo, tem um lugar que você clica. Ah, então se mata, Paimon. Minas, ela falou. Se mata também, Paimon. Se mata também, Paimon. Eu não sabia. Eu clicava em qualquer lugar, mano. Se vocês não avisaram que essa escolha importável, eu fui clicando em qualquer lugar. Eu escolhi um pra salvar as pessoas, cheguei e tava todo mundo morto. Depois, se eu não me engano, que eu salvava os saurianos e tava todo mundo morto. A tela que aparece depois que você encerra no local também vai mostrando... Ah, eu não... Ah, acho que eu passei as telas, eu nem vi. Os saurianos que você salvou morreram no meu. Pô, mas aí o principal não morreu, que é a Paimon. Ah, eu não me engano. Você deixa o mapa com 100% de exploração? Não. Eu não me importo muito com isso, não. Eu exploro bastante, mas 100% não. Até porque eu jogo muito jogo na live, aí não dá tempo, não. Guardou o seu Funko da Paimon? Guardei. Eu já tinha esse Funko. Ai, mas aí eu guardei também. Ai, eu entrei na água. É, no mapa interativo dá pra ajudar, né? Você farma muito artefato? Não. Mas aí o Bush tá dentro d'água... Ele só faz aí, torna. Ai, que dó, Júlio Achei que era a Shiori no chão Vê a telinha Você foi nos saurianos que procuram o carteiro? Sei não Não, que parar o que, véi? Todo mundo tá aí morrendo Pelo visto que você demora pra matar os bichos também acontece se você chegar atrasado na próxima Ah, entendi Não foi à toa que eu até descansei Eu até dormi em um momento aí O jogo tava falando pra eu dormir e eu dormi Uma galera deve ter morrido quando eu dormi Onde é que tá? Ó, 1800 pessoas morreram Morreram O jogo falou, ah, dorme aí Eu falei, tá Tchau 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 Estão batendo nos bichos de Bárbara. Para, para de rezar isso. Deixaram a Quarte falando e foram no banheiro. Adorei, eu estou vendo tudo. O Aja está sendo detestado pela comunidade? Por quê? Porque ele é grosseiro? Ah, tá. Ei, Piu. Então, eu só gostei dele, porque ele xingou a Paimon. Ele chamou ela de burra, sei lá o que é que foi. Meu Deus, eu não estou vendo nada! Do que eu estou vendo nada! E aí 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 Não vocês precisam morrer primeiro De eu ter paz E aí E aí E aí E aí Eu sei mas eu marco bem primeiro E aí E aí E aí E aí E aí Eu não incomodo com a existência dele vai morrer E aí 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 Obrigada, Pio. A menina de braços cruzados parece bem preocupada, essa menina, hein? Bom... Oi, Sara. A Sakura do Starry, eu não entendi isso. Sakura? O Sakura, mano? A Rapa? Nossa. Mas que saco era ela? Não. Ah, a Sakura do Naruto. Achei que era a Yaimiko. Não, não quero ela não. É, a gente está indo? Ué, esse mapa tá liberado pra nós? Não é só no pessoal tá descer? Ai... Olha, você pare de mexer com ela. Cadê? Cadê a horrorosa aqui? Cadê? Ih, Vandemazing. Caralho, a Shaska é mais feia ainda, Trish. Ah, já KUIKU. Caralho, falou que não era pra te adotar. Ah, que otária. Não, não é? E sentinela Vamos parar na câmera igual assim Essa é a hora pra conversar? Não tem gente morrendo? A Chaska aparece, boneco esquecido do Roblox É, vai ser É, vai ser A Chaska, o inferno, né? A Chaska está aqui É, alguém tem que gostar dela, né? Não, ela morreu? Mas eu preciso falar com você Pode fechar Mano, ela morreu mesmo? Ela morreu? E o personagem principal de anime E o personagem principal de anime surtado, né? Meu Deus, ela morreu Nossa, que cena travada, né? Como assim, o que houve? A irmã dela morreu Espera aí, deixa eu falar um negócio com Daniel ali, rápido E aí 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 Eu tinha o meu vestido aqui da minha mente de que o kit dela já vazou e eu já vi o kit dela, né? Eu ia comentar, mulher voar, ela voa, né? Tinha isso aí, mas aí eu lembrei daquela negócio esquisito. Meu Deus, a menina morreu mesmo. Eles estão realmente colocando muita gente morta, né? Gente, a menina morreu. Eu tô incrédula que ela morreu. O único erro da Shiloh nem foi ter feito aquela pistola. Ah, foi ela que fez? Inclusive, colocaram no som das skills, ela subia pra arma vir. Ah, claro, é igual um cowboy com um cavalo. Caralho, mano, a menina morreu. Que tristeza. Que bad, véi. Eita, que bundão. Rapaz, sobrou um gato pingado, né? Eita, que bundão também. Caralho, mas essa quest, ela despencou, né? Mulher da tristeza. Ah, eu também, Aleph. Mas eu tô tentando não pensar sobre isso. Pelo menos mostraram dessa vez, o guarda, quase o navio só foram comentados e foi de arrasta. Não, só que agora eles não mostraram, tipo, duas, três pessoas, né? Todo mundo que tava morto. Os bichos, gato, cachorro, gente, velho, passarinho, criança, adulto. Sobrou vinte pessoas inatas. Mulher, acho que dez. Ai, o bom dessa menina aqui é ela que ela já nasceu com o olho triste. Aí ela não precisa ficar. Meu Deus, eu sou horrível. Eu sou péssima. Desculpa. Desculpa, gente. Coitada. Você é péssima. Que insensível. Eu tinha que comentar. Desculpa. Olha o blur no fundo. Caralho, eu tô muito triste que a menina morreu. Eu tô meio, assim, apática. Nossa, Lipex, você vai ter um milhão de coisa pra fazer no jogo. Um milhão de coisa. Se você parou de jogar por falta de conteúdo, meu bem. Você fazendo um comentário que ninguém esperaria em um enterro? Ah, com certeza. Eu tenho esses comentários. É, pior que a luva dela parece a minha tatuagem da mão. Eu custo a dizer que tu nem tem três regiões, não. Tu tem quatro. Porque Sumero é do... Sumero é, tipo assim... Uma parte de Sumero, você junta duas nação e é uma parte. E a outra parte de Sumero é duas nação juntas. Então, tipo assim, Sumero é como se fosse duas nação e uma só. Então, tu tem umas cinco nação aí pra fazer. Entendeu? Tu tem umas cinco nação aí pra fazer, não é nem três, não. Agora você vai parar de jogar por ter muito conteúdo e não conseguir fazer nada? Exato. Aí, perto, dá pra tu ver onde a mulher tá velando a querida? Onde? Pô, meu Deus, o bichinho sentado. Triste, né? Desolado, meu filho. Aí, atrás? Vala, meu Deus, que tristeza. Gente, ela é morta mesmo. Que tristeza. Como é que eu saio daqui, rapaz? Vixe, eu tô um pouco perdida. Falta muito depois daqui. Deixa assim, Júlio. Depois eu dou uma olhada. Não, tá acabando? Eu vou só terminar essa parte e sair. Eu tô com... Tô meio... Meio furefe das ideias e o meu estômago tá meio ruim. É uma coisa meio assim, Gupo e os amigos. Tonhona? Sério? Esse brilho é tão... É mó bonito, né? Tô com a voz da Abismon. Bicho, que grande. E a pequenininha vai finalmente falar. Ah, ela é muito fofa. Mó bonitinho o brilhinho dela. Com esse roxinho, né? Mó bonito. Os dedinhos dela, a mãozinha dela pra essa minha, ó. Ela tem mãozinha pequenininha e gorda. Ó. Ih, o esquisito. Cara, minha cabeça, ela é automática. Toda vida que eu chamo alguém de esquisito, eu falo esquisito, eu lembro do negócio da Chapeuzinho. Toda vida é automático, o meu cérebro... O meu cérebro automaticamente lembra daquela cena. Ah, o esquisito? A gente não pode prender só por ser esquisito. E olha que eu nem falo do jeito que eles falam, né? Ele fala, ah, o esquisito? Eu falo esquisito, né? Que eu não... O olhão dele é muito bonito, né, menina? E, menina, isso dessa cena não ficou interessante? Esse negócio parece que é a piroca dele. Meu Deus, eu sou péssima. A do lado do Sasuke é... Não ficou aparecendo? Meu Deus! Meu Deus, ficou parecendo que é a piroca dele. Gente, o que que é isso? Que cena é essa? Ai, pior que eu... A sombrinha dela é verde... É turquesa com rosa. É minhas duas cores preferidas. Essas duas cores juntos são muito lindas. É uma pena que é nela que é feia. É, não combina com ela não, mas é bonita as duas cores juntos. Vai ter cutscene? Vai. E aí, ó... Pra vocês se perguntarem, ah, por que que eles diminuíram o mapa? Pra onde eles colocaram todo o investimento? As cutscene aí, ó. Que foda! Caralho, a trilha sonora! Que lindo! Caralho, eu tô toda arrepiada! Meu Deus! Que nome é isso que ela falou, Haborim? Quem é Haborim, véi? Caralho, eu me arrepio toda que será foda. O nome dela é antigo? Ah, é o nome de demônio dela. Nossa, Haborim é o nome de um demônio? Quem é esse demônio? Bizarro, né? Que eles colocaram os nomes de demônio. É muita coisa... E tem anjo aqui. E ela tá lá voando. Ela não é a Rimiko? Mas ela é a Rimiko. Haborim? Nossa, eu nunca ouvi o nome desse nome de demônio, ó. Na demonologia, Ain, conhecido como Ain, Aine, ou Haborim, é o 23º Duque dos Infernos, que tem sob seu comando mais de 20 e 6 legiões de outro demônio. Por que eles colocaram isso, né, mano? Não é a mesma dubladora e não tem a marca no peito? Não é a Rimiko, infelizmente? Claro que é. Ai, acho que uma coisa que eu tô feliz é que, tipo, eles podem ver a Paimon não. Então, se a Paimon morrer, ela morre, né? E a marca no peito, sinto muito, amiga, mas uma pintinha no peito... Ih, ele vai comprar a briga com a Tauzaca ainda. Mulher, se tu tivesse acendido antes, a minha ainda tava viva. Eu não conseguiria viver com essa informação. Juro, eu não iria conseguir viver com essa informação. A orelha dela me incomoda? Ai, sentinela, ela me incomoda. Eu acho que o detalhe da orelha dela é tão bífil. Qualquer coisa dela me incomoda. Ai, gente, eu tenho é dó, vocês nem jogam o jogo direito. E quer saber mais, cheguem em qualquer outro lugar e vão falar o mesmo. Ih, mulher, calma, eu, hein? Eles jogam o jogo direito, eles sabem de bastante coisa também, só tem outra opinião. Calma, mulher, vá. Opinião não é fato? Então tá bom. Eu, hein? Estão chamando essa mulher com cabelo de água de salsicha de Rimeko e a... A primeira mulher de cabelo vermelho do mundo? Eu já me perdi, já. Então tá bom. Eu vou surpreender como existe. Ai, eu quero que a Rimeko se foda. Nada é... Ai, meu Deus do céu. Nada é fato, né? Se a Mihoyo não diz com todas as letras que elas são contrapartes de tudo, não passa de um achismo. Pois é. Ai, eu não consigo dar time out agora não, não dá nem pra pausar, eu tô no meio da luta. Tipo assim, uma coisa é que eu acho complicado que vocês... Que do jeito que você fala parece que você é dona do jogo, tá ligado? Tipo, eu ia perguntar isso que o Aleph falou. A Roya já confirmou 100% de certeza que não é ela. A Roya confirmou 100% de certeza que é ela. Então... O time out eu não tô nem xingando. Olha, mas resgataram, eu não posso fazer nada. Ai Min diz... Eles nunca confirmam quando é o Genshin. É time out de resgate. Resgataram, eu não tenho nada a ver com resgate. É, o Aleph tomou um time out de 40 minutos ontem porque ele falou que queria, sei lá, transar com o padre. Sei lá o que que ele queria. E o coitado tomou 40 minutos de time out, mas pelo menos eu já tava desligando a live porque eu tava churrascadíssima. Eu tava com 13 horas de live. Olha, ele falou alguma coisa sim, porque ele falou que o Sunday é um padre e ele queria transar com o padre, sei lá. Eu não li direito, eu não quis ler não. Eu só vi que alguém resgatou um time out de 40 minutos que custa muitos pontos. E aí eu dei time out e eu falei, bom Aleph, pelo menos tá aí pro teu bem. Eu tenho que destruir isso aqui, né? Pro teu bem pelo menos, peraí. Pelo menos eu já tô desligando a live. Eu vi o vídeo lá que você mandou. Gabi, você vai andar contra você, não sou eu que tô te dando time out não, tá? Não sou eu, hein? Cadê ela? Dá pra ver ela daqui? Tá? Olha ela ali, que bonito. Cadê o negócio? Sumiu? Ah, e eu andando, caminhandinho, bem tranquilinho. É, resgata time out nele, hein, como vingança. Eu tenho tudo contra, vocês são péssimos aí, mano. Eu lá quero saber quem é contra a parte, eu quero que a remake se foda. O vando. Ah tá, tem que pegar o cachorro aqui, né? Pois eu quero é boneco original e novo, somos dois. Não aguento mais eu também. Originalidade, entendeu? Originalidade, entendeu? Ih, manda ela se foda, Ajao. Isso. Ah, eu também, Biel. Eu gosto bastante disso no 16M. Vai. Cara, seria muito bom se desse pra ela virar esse fogo e ser uma bomba atômica e excluir tudo, né mano? Ia morrer todo mundo de nada lá? Ia, mas ia resolver muito dos nossos problemas. Eu quero que a remake se foda, a Mavica se lasque e a contraparte se exploda. A galera tá pior que eu, hein. Quem é Mavica, porra? O negócio agora é Klee. Olha aqui, porra. A Klee é muito mais poderosa do que essa humaninha de merda. A Klee, além de ser uma elfa que vai viver milhares e centenas de anos, ela é filha das maiores bruxas de Teivates. Quer dizer que ela vai superar a mãe dela e ela é o Genshin Faction. Arconte Pyro, foda-se, a Mavica. O negócio aqui é Klee. Essa Mavica aí, ela é Poser. Fraca. Mo, que é a skin da Klee, muda mais que a Ching 1 pra 5 estrelas. Muda mesmo. Inclusive, eu já falei isso milhares de vezes e eu vou falar milhares de 1. Essa skin da Klee é a melhor skin que a Rui já fez de qualquer jogo, foda-se. E agora? Queremos a Alice jogável? Eu já tô puta, eu não quero a Alice jogável não. Eu quero a Klee poderosa, eu quero a Klee Genshin Impact. Eu tava falando dos demônios, dito isso, colocaram o Mephys demônio do Marvel. É, eu vi, eu vi. Eu quero a Klee 5 estrelas? Eu quero a Klee 6 estrelas. Eu quero a Klee com o Boss. Caralho, seria muito foda a Klee adulta, Boss. Você tem quase constelação da Klee em uma só. É o único boneco que eu fui atrás de pegar a constelação, porque eu também não entendia, né? Como é que funcionava. Aí é o único personagem que eu tenho constelação porque eu quero. Ou a Klee adulta como Boss seria hype, tá? Seria muito foda. Pior que até Alice considero ser contraparte de alguém do Honkai. Acho que alguém do chat já falou. A Klee vai matar a Paimon no final? Mulher, que barulheira é essa? A Klee adulta jogando bomba atômica, né? E eu sei a Elisa? Acho que eu lembro disso. Falar na Klee vai ter um fone lindíssimo da Robin. Ó, gente. Eu não aumentei, hein? Ué, baixou? Quer dizer que assustou alguém? E a gente consegue se comunicar assim agora? A Klee matando os NPCs com fogo no chão. O poder da Mavoica tá revendo as almas? Ah... Meu Deus, então a Kuiko pode ser que ela fique bem... Vocês estão querendo matar a Lissa antes dela chegar? Ah, eu já não aguento mais essa mãe desnaturada aí, velho. Não? Vixi. Quem é vivo sempre aparece, né? Ela só revive os guerreiros? Ah... 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 uy... Então quer dizer que se eu fosse um padeiro que alimentaria a população.. E ia ficar morto? Que desigualdade social é essa? Caralho, foda. Mano, vocês têm uns comentários muito bons, véi Sério, vocês têm uns pensamentos absurdos Que eu nunca pensaria na minha vida Incrível, cara Quem mandou o sepadeiro? Às vezes é vocação, mano Não é mandar Amigos Ih, aos super amigos Porque um trabalhador de escritório ganha mais do que um padeiro Sendo que o pão, todo mundo come todo dia E coisa de escritório em um milhão usa Não quero Não vou me abster Não vou me abster Não vou me abster desse teu comentário Cara, era só jogar várias bombas por aí Que aí se eles fossem passar, eles iam escludir Tipo, tower defense, entendeu? Mais importante, quem faz o palhaço rindo Não, não vou me abster do que um padeiro Eita, que dano aí? Ai, a Mavuica. Eu achei que a Klee ia andar nesse dano, já ia falar, caralho, a bomba atômica chegou mesmo. Eita, que dano. Eita, que dano. Ele é o bem. É assim que a Klee para o Pente. Nem Stevenson é um maqui. Ou seja, está lá chega. Você... Você tem coisa que pegar armas na trono... Não. Eu só gosto mais do boneco mesmo, só de vez em quando eu rodo em arma, agora que o boné tá melhor, eu penso em rodar mais, mas eu só olho um pouco o boneco mesmo. Mulher, que bonito esse sol! Caralho, ela virou um super saiyajin mesmo, né? Meu Deus, a cena do... Ué? Amor, Vika se matou? Verdade, o céu falso! Que peitão! O céu falso! Então a gente vive numa simulação? Ô, pera, eu que... Eu não prestei atenção. Fechou a parte do céu falso? Pera, então a gente não vive num planeta? A gente tá vivendo aonde, meu Deus? Não? Cadê? Eu queria ver, eu não preciso ter atenção, é que eu tô meio avoada. A Matriz consertou o buraco que ela fez? Alguém tem a print disso? Me manda a print. A gente? A gente vive num grande ovo de Páscoa? Mas o qual é a... O que que seria esse negócio? Tipo assim... Tá, o céu falso, então a gente vive aonde? O que que seria isso? Dentro de um cubo da deusa desconhecida? Por quê? O que foi falado? O que foi falado? Dentro de um cubo? Celeste já tá escondendo o verdadeiro céu de Teivate. Meio que mostrando uma ilusão que tá tudo bem, mas tá tudo fugido e destruído, o céu verdadeiro. Então é meio que tipo, como se o desastre de Careira tivesse se alastrado pro mundo inteiro e aí eles tão botando esse céu pra mostrar que tá tudo bem. Mas aí tipo, se só o céu tá como se fosse uma ilusão e a terra tá uma merda, não é só o céu que é uma ilusão, tudo é uma ilusão não? É como se o céu... É como se o céu do planeta fosse uma TV realista da Samsung. No começo do Genshin, ela guarda coisa em um cubo, deve ser um espaço especial que cabe no mundo. É como se a gente tivesse preso dentro de uma cúpula e o céu falso é pra gente não descobrir. É meio que como se fosse o... A série lá que foi cancelada da Netflix dos criadores de Darken. Minha teoria é que Celestia fez o céu fácil pra proteger o planeta das influências do Ion. Exatamente. Teivate também tá ao contrário se você ler os nomes dos protótipos da arma. Hã? Pode ser que Teivate é como se fosse a Arca de Noé, todo mundo morreu e só sobrou isso. É o plot de Atacontai tá lendo a muralha? É basicamente a mesma coisa da série lá de mil... Mil novecentos e sessenta e nove, mil oitocentos e noventa e sete, sei lá. Então, Taviete? Que isso é uma palavra em russo? E pode ser que esse céu falso pode ser uma barreira pra impedir os outros viajantes? Inazuma fica no norte e não no sul? E daí? O Júlio falando em russo, eu não sei como é que eu entendi o que ele digitou. Você abre o mapa e lê os nomes dos protótipos, vê que é contraditório. Não, mas e daí? Ah, mas e daí? Não, mas e daí? Ah, mas e daí? Mas é literalmente o céu falso mesmo, né? Dizem que parece a tela de login de Star Rail. Só porque tem uma lua? Sei lá. Achei muito foda-se. Pois eu achei meio nada a ver. Achei muito nada a ver. Não achei meio, não. É muito mesmo. Mas interessante. Confirmou, né? Que o céu é falso. Achei nada a ver, não, esse negócio aí do Star Rail. É só uma lua. Vocês já viram as luas dos outros planetas? Vocês vão se impressionar. Do planeta que existe, tá? Da Terra. Do espaço, nossa. Vida real. É, lembra os bagulho da Arlequino, né? Pior que esse fundo lembrou do fundo do bucho daquele bicho da propagação do enxame. Se olhar pro céu agora, tem uma lua também. Não é só pela lua, é que tem uns círculos dourados no planeta na lua. Entendi. Eu nunca fui em outro planeta? Ah, perdão. Já fui. Uma teoria que eu vi do Genshin é que o futuro de Honkai é onde a força Honkai destruiu o universo. Enquanto Honkai, Star Rail seria um futuro que os humanos venceram a força Honkai. Tem uns livros falando que antes haviam três deusas da lua, mas morreram duas e uma fica no céu ainda. Pode ser que isso é as duas outras que morreram. Eu já tô perdida, já. Eu não vou ler mais não que eu tô... Que viagem é essa? Sei lá. Mas aí fica o castramento porque Celeste esconde isso. Então, vocês conseguem entender... Eu fico passada como se o chato faz umas viagens loucas toda vez e você fica assim... Meu Deus, que povo doido. É, é sempre assim. É... Vocês conseguem entender o que eu falei que se o céu for só... O céu for uma simulação. Se o céu for só, tipo, como se fosse uma tela de LED apresentando algo e tudo ao redor tá quebrado, aonde a gente tem que tá, tem que tá fechado. Porque se não tiver fechado, o ambiente ao redor que tá quebrado teria influência sobre a gente e não só uma simulação. Então, o que o Aleph falou da gente tá preso dentro de um cubo faz mais sentido do que ser só uma tela de LED no céu. Porque, tipo assim, se tudo tá quebrado ao nosso redor, o que tá quebrado entraria onde a gente tá. Se fosse tudo aberto, se fosse só o céu que estaria uma simulação. Então, o ambiente inteiro que a gente tá, eu acho que ele é limitado e fechado. Não sei se dá pra entender a minha explicação. O primeiro decido, quando lutou contra o abismo, a destruição foi muito grande. Então, pra proteger Teivate contra os invasores, ele criou um céu falso. Mas tá tudo fudido. Aí foi a primeira pessoa que instituiu algo que faz sentido aqui. Depois do Aleph, a segunda. Então, tipo assim, pra tudo que tá destruído ao redor não impactar no que tá não destruído aqui, teria que estar uma barreira, uma parede, teria que ser fechado e não, tipo, só o céu falso, entendeu? Tudo é falso. Entendeu? Não é só o céu que é falso. Essa parede aí é falso, esse cachorro atrás dela é falso, a pessoa que tá aqui, tudo é falso. Entendeu? Eu acho que a agnose serve pra isso, já que a Mavica usou a agnose dela e rachou um pedaço, imagina as sete juntas. Que é o que a doida lá quer fazer. Tanto que tem gente que diga que o abismo é a energia honkai do mundo do Genshin. Entendi. Entendi. A doida que tem gente que se lembrou na Mavica, parece o Caderudo. Mano, eu já ouvi a... A Mabê falar lá no podcast dela do Caderudo, eu nunca vi as Caderudo. É exatamente isso, na teoria Teivate é um mundo falso. Na verdade, o NPC é... Não, eu só achou o chapéu feio mesmo. A Tzarecia vai tacar pedra num teto de vidro, literalmente. É, não tem uma cena dessa que a menina da Katniss não faz isso no filme. O poder que ela usa é bem parecido com a luz, e o nome da quest é alguma coisa... Ah, quíris, sete cores formando luz, como quando viajamos em Fintahari absorver as visões. Se você parar pra ver, o mundo de Genshin tinha civilizações muito avançadas antes dos descidos, mas depois dessa guerra toda lascou tudo e resetaram... E resetaram pra uma coisa mais medieval. É, isso é verdade. Cara, tem alguma coisa que... Eu achei em Paya na Trânsito sobre a combinação dos elementos pra formar a luz, eles repetindo Electro, esquecendo o Cryo... Verdade, né? Mas deve ter um motivo. Também tem que antes de Celeste chegar no mundo dos Dragões Elementais era diferente... que ele chama de Reino de Luz. E a missão secundária é que você prega estacas pra fechar a entrada do abismo em Atlan. E você tem pilares gigantes na espinha do dragão que servem de escudo. Eu também acho, hum. Eu também acho. É, tem esse Dark Seek, é lugar que menciona onde era o antigo lá do Silis. e onde os deuses derrotados na guerra foram. Já que não aceitaram Celeste, vai saber. Põe a mãozinha no coração, vai, chat. Vamos oferecer o nosso coração. Poxa, eu achei que ela ia me agradecer. Ela agradeceu o Capitano? Ele tá te comendo? Ele não fez nada agora. O que ele fez agora? Esse cara não fez nada. Ele nem apareceu agora nesse final. Porque ela tá agradecendo ele. Ele tá comendo ela? Entendi, né? Mandei o Kaderudo? Não é possível. Você deixou ele sozinho lá na sala, é verdade, né? Tô maluco. Parece mesmo. Eu nunca tinha ouvido o Kaderudo, não. O Capitano Dodinashilone e Namavuika? Vai saber se eles três não se comem, né? Eu, mulher, eu até agora não entendi esse homem. E aí, sem mais nem menos, não engolou aquela história. Ah, eu também. Eu tô achando meio esquisito. Mas depois da Arlequino, que... É igual o Aleph falou. A Arlequino, ela basicamente não fez nada na quest de Natlan. Ou de Fontaine. Esse cara, aparentemente, ele também não tá fazendo nada. Então... Eu caguei pra ele. Se ele fosse um Arlequino 2... A Arlequino e... Mano, se fosse qualquer outra pessoa no lugar da Arlequino, ela só tava lá pra ser bonita e mostrar o salto alto dela. Então, eu não tô me importando muito com ele, sabe? Eu tô meio que tipo, ah, foda-se esse cara. Só quero saber dos bonecos aqui do jogo. A Arlequino, pelo menos, foi diferente? Ah, não, sim, mas é que... Sei lá. Fato isso, ficam de pé na nação. Ah, quantos aplausos. Todas as que tem Fatui ajudando que o Capitano mandou. Não, mas eu digo ele, 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 entendeu? Sim, a galera ajudou, mas tipo assim... É. Tipo, eu digo, ele tá ali fazendo alguma coisa, sabe? Agora, no final, ele não apareceu. Mas ele ajudou. Eu não tô falando que ele não ajudou, não. A única coisa que a Arlequino fez foi dar um jumpscare na furina depois de prometer que ia servir horrores e o terror... E terror no trailer de Fontaine. É, pois é. Então, tipo assim, depois do que a Arlequino, pra mim, deixou de fazer... É... Eu não tô tendo muita expectativa dos Fatui, não. Até porque... Eu acho que vai ter mais coisa dele no futuro. Mas eu acho que tipo assim... Esses bonecos aí que... Que é pra ser do mal e são do bem... A Rue não sabe fazer muito direito, não, sabe? É... O Dottori, ele foi muito mais impactante porque ele era do mal. E tipo assim... Coisa ruim sempre impacta mais na vida de todo mundo, né? Então, o Dottori sempre vai ser mais lembrado do que qualquer outro Fatui. E assim, pode ser que ele vire do mal, né? Não dá pra saber. Mas até agora, ele só é meio xoxo porque ele não é do mal. Mas sei lá. Vai saber. Mas sei lá. Eu só tô... Foda-se pra ele. O Dottori sim botou o terror. É, pois é. Aí eu tomei um whatever, assim, pra ele agora. Ah, ele mostrou que tá do nosso lado. Eu achei legal aquela parte da cutscene que ele defendeu a Shilonen. E Midira... Mas eu não tô esperando mais nada. Eu já tô tipo... É... Ok. Eu acho que o Capitão não morre em Natlan e o Dottori acende pro posto de Capitão nas próximas quests. É, eu não entendo muito dos Fatui, então... Eu tava pensando aqui se a Mihui tá mostrando gente morta nas quests pra meio que preparar a gente pra luta final. Será que vai morrer gente conhecida assim de NPC? Não sei. Eu não sei se eles vão ter coragem de matar... Eles falam uma vez que tem a impressão de que a equipe do Genshin não tem coragem pra fazer personagem jogar genuinamente mal. Tanto que eles... Não querem. Eles não vão fazer isso. Porque esse jogo... Por mais que eles tenham feito uma quest super pesada agora, esse jogo ele é muito friendly. Ele é muito jovem, né? Então eu não acho que eles vão... Por mais que tenha muita coisa pesada nesse jogo, eu acho que esses temas mais assim... Dark e obscuros, eu acho que eles vão deixar pros outros jogos, sabe? Mas eu acho que tipo, fazer coisas extremamente muito, muito, muito pesado eu acho que eles não fazem pro Genshin. Porque o Genshin ele não tem essa aura. Eu acho que ele não tem esse foco, sabe? Apesar dele de eu ter ficado impressionada que eles realmente mataram vários personagens... Nesse jogo... Nessa quest por mais que tenha sido NPC e os NPCs tava parecendo só dormindinho, né? Mas eu acho que eles não fazem. Eu acho que não. Eu acho que não. O chinês enche o saco por causa desse cara que mudaram ele, no caso, você tá falando? Sem contar que os chineses são super frescurentes, ficam bravos com esse cara que nem fez nada muito horrível. Ah, no caso do boneco ser do mau, né? Vocês estão falando? Imagina um boneco vilão jogável. Ah, entendi, entendi. É, então eu acho que a fanbase desse jogo não é... Não é pra esse tipo de conteúdo, sabe? Eu acho que principalmente vendo o Star Rail e vendo o ZZZ, eu entendi que o Genshin não é o foco fazer isso. Eu acho que não. Eu acho que não é o foco. E tipo assim, antes eu ficava muito brava com isso, hoje em dia eu... Meu Deus, o tamanho do coco. Hoje em dia eu já entendi, sabe? Principalmente depois de ter começado a jogar o ZZZ. Eu entendi que não é, não é o foco desse game. Eles não vão fazer isso e se eles fizerem, ninguém vai estar esperando, pelo menos eu não vou estar esperando. E vai ser uma surpresa, né? Mas eu acho que não vai ser, não vai ser. Não acho que é o foco desse game. Alguém puxa esse zíper. Eu acho que não, bicho. Esse mistério todo pra mostrar o Traveler Pyro, se ele for patético igual o Hydro eu vou ficar maluco. Nossa, eu nem lembrava que tem isso. O meu Traveler ainda é de vento e não adicionaram o elemento. Nossa, eu nem lembrava disso. Nem lembrava disso. É um jogo pra colecionar personagens e pegar eles? Ah, mas os outros também são. Eu não digo exatamente disso. Eu digo sobre o enredo, sabe? E o jeito que eles constroem o jogo. Eu acho que esse jogo, ele é pra uma faixa etária mais jovem mesmo, sabe? É... E eu acho que, tipo, não é à toa que os temas do Star Rail e do ZZZ, principalmente do Star Rail, são temas mais sérios, digamos assim. São temas mais complexos. O do Genshin são coisas mais rasas, entendeu? Então eu acho que o Genshin é pra um público mais jovem. É pra uma faixa etária mais ampla, entendeu? Então eu acho que não é o foco deles, não. Então, sendo bem sincera... E eu realmente, assim, eu tive essa epifania na minha mente quando depois de eu ter começado a jogar o ZZZ. Eu realmente acho que não. Eu acho que esse jogo não é o foco dele, não. Eu acho que é pra um público mais jovem. Não é à toa que é só você ver o enredo da história, o jeito que os personagens falam. Não o movimento, mas o jeito das falas dele. Você consegue comparar com os outros dois jogos. Eu nem digo do Hongai 3RD porque eu não jogo. Você consegue notar que o jeito que os personagens falam são mais infantis, entendeu? Tem uma campanha principal? Só tem, eu tô fazendo agora. É. Eu, tal qual Abby naquele meme, em breve completarei 15 anos. Esse vídeo é muito bom. É, o jogo é mais pra ser leve e mais amigável. Por isso que, tipo, por exemplo, foi retratado muita morte agora e não era uma coisa chocante, sabe? Você ficava triste, mas não é algo chocante. Parecia que os bonecos estavam só dormindo, entendeu? Então, eu não acho que é pra ser algo muito pesado, né? O jogo é bem mais leve. Tanto que as coisas mais pesadas do Genshin tá em arquivo. É, aí vai quem quer e vai atrás, né? O Star Ray já tem vilão jogável, o Genshin nunca vai ter. É, eu também acho que não. Oxe, as Beluzines, Júlio. As histórias da Meluzine, pelo amor de Deus. É só ladeira abaixo. É verdade, né? Eu não fiz essa... Essa é a última ilha, né? Eu acho que eu não fiz. Imagina a família chinesa de qualquer personagem de Benzo e o que eles são capazes de fazer, já quiseram atacar um dos diretores da Royal. Eles não estavam matando o gato preto na China por causa do menino? Sim, eles sempre fazem um grande músculo na hora de explicar como funciona algo novo, como se estivesse falando com a criança. É, é. É aquela ilha lá, a missão que demora sete dias? Ah, tá. Eu achei que era a última. É, eles estavam machucando ou era matando o gato preto por causa do Wanderer. Isso foi real mesmo? Mulher, saiu notícia. Não aqui, né? Não aqui, né? Mas lá, tinha... Tinha... Tinha uns rolês desse. E eles estavam... Eu não sei se eles matavam, mas eles estavam maltratando. O Scaramochi teve um arte com um gatinho para aniversário e os chineses começaram a matar gato preto em protesto. Saiu uma notícia e várias coisas, tá vendo? Então, tipo assim... E isso mudou um total de nada eu, hein? Não, claro que não. Em resumo da question, o menino lá foi torturado, vive com uma ferenda para o deus, arrancou os órgãos do coitado e ainda vivo. E o deus pássaro ficou puto com isso e desimou todos na ilha porque eram amigos. Eles censuraram isso do chinês para o inglês. Ah, pt. O Scaramochi foi representado como um gato preto quando ele foi se deletar da árvore da Narhida e escreveu uma história como metáfora para lembrar dele sem mencionar nele. Tá aí, ó. Algumas retratações bonitinhas, o Scaramochi, ele como um gato preto e estavam matando vários da Narhida por conta disso. Mulher, que surto, né, mano? Com certeza, Tazaka, meu Deus. Ai, mulher, eu vou... Eu, eu... Tem alguma coisa muito importante aqui? Conversando com os personagens ou eu posso voltar para dormir? E o capitano aí, né? Tem alguma coisa muito importante? Pode voltar? Pode dormir ou dormir? É, eu realmente quero ir dormir mesmo. Hoje eu também acordei sete e meia da manhã e eu tô com muito sono. Eu tô com muito sono, eu tô com fome, eu tô acabada. Eu preciso acordar tarde. Ah, imaginei que era só eles falando, uhuuu! Ganhamos! Ai, essa tela branca. Eles só fazem assuntos mais pesados em Quest do Mundo que não dublam em evento random tipo o do Fremi, né? Ai! Não, o Centenário é domingo. Mulher, o evento do... Aquele evento que a mulher, que o menino tinha se matado. Ave Maria cheia de graça. Meu Deus do céu. Aquele evento é tristíssimo, meu senhor. Horrível. Aquele evento é desnecessário. Aquele evento não tem nem sentido. Não tem pra quê. Não tem pra quê um negócio desse, porra. O pior é o evento rolando e eu dando risada de nervoso. Eu tava dando risada de nervoso no evento. O meu melhor? Não, eu dormi. Eu dormi. Eu dormi. Eu dormi. Só que eu acordei cedo. Meu horário tá... Tá... Tá destrocado, entendeu? Mas eu vou. Eu vou terminar com a chuva dormir. Tá terminando já. Eu não... Não dormi, não. Eu dormi. Só que eu... Ontem eu desliguei a live. Eu fui dormir. Era uma da manhã. Eu acordei tipo oito horas, entendeu? Explica as preocupações sobre a morte da Mavuica. É, Rafael. É então, Flavinha. Aquela quest é perturbadora. Então a Mavuica tem que morrer. Então eu acho que ela liga, né? A gente tá à morte. Ela quer morte. Quando eles ficam hypando uma morte eminente assim, nunca morre. Não, eu não acho que ela vai morrer. Ela não vai morrer. Ou vai ser mais ou menos o que aconteceu com a César. Eu acho que vai ser... Eu acho que vai ser aquela cutscene. O que vai acontecer com a Mavuica. Vê aí o que posso fazer. Vou conversar com meus contatos aqui pra ver se a gente revive ela. Ai, mãe. Eu te mandei um inbox questionando se você queria que eu passe seus personagens. Mas você nem viu. Não, não quero não, menina. Sério? Tu ainda tá com isso na tua cabeça? Não, eu vou pro meus bonecos. Até a moto? Verdade. Nossa, até a moto. Vai ser aquela mesma cutscene, Aleph. Ela vai cair num buraco. E se você parar pra pensar, sei lá. Ela caiu num negócio de fogo lá, né? Acendeu, tava pegando fogo. E ela vai voltar das chamas como se fosse uma fênix. Então, eu tenho certeza absoluta que vai ser a mesma... A mesma... A mesma cutscene. Não falem pra ela e ela do lado. Não falem o quê? Aí eu vou ajudar a César de Cabelo Laranja pra termos o acesso antecipado. Eu vi que você tá muito cansada, peraí, Genshin. Nossa. Como é o nome dele, rapaz? Credo, essa tela do nada, mano. Ah, flashbang, pô. Teve o early teste do Kiss da Mavi que os chineses odiaram. Vixe! Tá todo mundo esperando que ela seja a Xiangling Chessie. Teve como? Não sei. Se fizeram ela mal feita, vai ter cabaré, vai. Eu achei o quê que eles fizeram lá com o Zhongli, né? Esse NPC genérico treinou um arconte? Tadinho. Que coisa é verdade, né, mano? Eu... Eu sei, Taz. Eu sei. Esse lugar é tão bonito, né, mano? Ah, é o mesmo fogo, né? O mesmo sol. Eu tava tentando lembrar onde que eu tinha visto. E o diabo colocam o mouse em um fidget spinner. Ninguém mais... Mas foram reclamar mesmo assim? Quê? Ah, tá. Ah, um new village. Sim, eles chamaram o grupo pequeno pra testar na empresa mesmo. E o kit dela tava muito... Muito de DPS secundário. E ela precisava estar muito em campo pra fazer algo. Ah, entendi. É o nome, sim. É esse sol. Eu tava tentando lembrar de onde que eu tinha visto esse sol, mas era daquilo. Eu adoro que os nomezinho em cima dos nomes fica líder. Fica, tipo assim, líder. Se você tem algum problema de visão, não vê, né? Poxa, mas ela é a Arconte. A Arconte não é pra ser DPS até agora, né? E a Conte, tô mais ou menos. Essa daí parece a menina que tava com a Nhan San atrás dela. Acho que era mais o cabelo. Eu vejo literalmente, obrigada meus 8 graus de miopia. Caralho, é ela? Ah, tá. São os heróis que aparecem pra cada um? Ah, boto fé. Caralho, mulher, 8 graus. Você vai continuar jogando depois de terminar a história e vai pra outro jogo? Eu vou terminar a história e vou desligar, eu tô muito cansada. Também já tô com quase sete horas de estrenho. Eu com um grau achando que eu não enxergava. Não é, mulher? É 8? Pelo amor de Deus. 8 graus gostou? Quando eu mando... Quando eu mando que os jogos são mais bonitos, que como eu enxergo, não é mais meme. Ai, que triste. Eu não vou errar. Que dó. A Maveika deve querer morrer porque ela já perdeu todo mundo que a Mave era próxima. Ela deve tá cansada. Vou fazer aí. Ah, tu vou sim. Talvez próxima semana. É verdade, né? Eu acho que ela deve tá cansada. De viver e não tem mais ninguém que ela, né, tenha apreço, assim. Tadinha. Então, disse que isso aí é... Disse que isso aí é ela sacrificando memórias pra conseguir mais energia? Ah, é? Verdade, as pessoas tão sumindo, né? Caralho, que triste. Ela não menciona querer morrer, mas eu acho que ela já tá de boa com isso de morrer. É, as pessoas tão sumindo, né? Caralho, que cena triste. Total Visions of Mana? Sabe o que aqui me lembrou? Usar a Nara. Né? Então ela esqueceu da irmã dela? É. Não é não usar a Nara. Usar a Nara é a mesma coisa. Usar a Nara, quando eles usam o poderzinho deles lá, eles esquecem de tudo. Eles não lembram de nada. Ou aquela parte dos Aranara me destruiu, mano. Eu lembro que até hoje eu fico triste lembrando isso. O Aranara que morreu pra sempre. Pra virar um 100, porra. Ela já perdeu os pais, a irmã, os amigos. Ela não tem mais nada a não ser proteger a nação. Ela só quer alcançar a paz pra nação pra descansar. É, e agora ela não lembra mais de nada, né? E a Ronova tem... Tem voz? Não sabia. E depois ela vai ter que botar alguém pra ser a arconte? É. Você lembrando deles, a Nara não lembrou de nada. Caralho, aí para. Que triste. Tadinho, Denis. Ronova vem de Ronovi, outro demônio. Ave Maria. Como é só... É o satanista roxo? Só tem demônio nessa merda de jogo? A Rui é o satanista roxo? O nome da sombra são de demônio também? Ave Maria. É, a Astaroth é um demônio. Isso aí eu lembrava mesmo. Todo mundo de Celeste tem o nome de capeta? Sempre que é Deus tem nome de demônio? Deus Celeste é o inferno. Não é por isso que tá daquele jeito lá. Todo destruído. Porque o inferno tá todo destruído, né? Por isso que a gente sabe que a Paimon é uma das quatro sombras do... É, pois é. A história do Cílios é igual a dos anjos de caísse que foram expulsos pelo pecado? Doideira, né? Como os ocidentais, eles fazem... É, muito das religiões que são mais comuns aqui no ocidente, como muito... Em mitologias de cultura, né? De jogo, assim. Eles são bem... Tem alguns, assim, autores de filmes, essas coisas orientais que eles são bem obcecados, né? Na figura do catolicismo e coisas assim. De demônios, anjos e... Assistiu a série Lúcifer? Comecei, eu nunca terminei. É, Paimon também é o nome do demônio. Por isso que o Flavinho falou aquilo dali no ensino. Engraçado, né? Que só a Paimon foge da regra. Da regra pra mim não foge, não, hein? Tá fugindo de nada, não. O estranho é pensar que esses demônios são do cristianismo, mas o mesmo país, mais cristão do mundo, não conhece eles. Ah, mas aí, pelo amor de Deus, né? A gente quer conhecer coisa boa, né? Não quero conhecer os demônios, não, viu? Minha família inteira é católica, eu não tô nem aí pros demônios, não quero conhecer nenhum, não venham, nem sei ninguém, não estou interessada, entendeu? Não quero dar um. Não quero não, viu? Eu tô tranquila. Quero conhecer Deus, paz, felicidade. Tô precisando muito de paz, muita felicidade. Demônios já tem muito aqui na minha vida. Eu também adoro essas referências ao catolicismo, eu acho. A estética é babado, por isso eu amei o Sundae. O Sundae é muita representação igual Jesus, né? Esquilas, posos, espinhos. É, os espinhos, né? Eu não sou batizada, o demônio me mata fácil. Tu é rebando, você vai pro inferno. Eu quero conhecer a baioneta, os demônios ficam lá com ela em outro lugar. É, pois é, fica em outro rolê aí. Eu não quero nada de demônio, não. Sai fora o negócio de demônio, porra. A gente não quer... A gente católica, a gente quer conhecer Deus, né? É, sei lá, no caso do católico, Nossa Senhora. A gente não quer conhecer demônio, não. Sai fora. Ele era coroinha mesmo. Ele era coroinha mesmo, ele já falou. Nossa, então o X-Balanque, eu não sei pronunciar o nome dele. Ele conheceu a Ronova? Não, Miuri. Eu não acho a dublagem em inglês péssima. A voz dele em japonês é absurda. X-Balanque. Eu sempre esqueço como é que pronuncia. Toda vida eu leio errado e alguém sempre diz como eu falo. Ele que fez o acordo com a Ronova para ter essa benção da ressurreição. Ah, tá. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Essa informação é espontânea. Que horror, velho. Ah, é do jeito que ela fala, né? Doideira ser escrita assim, né? Ela esqueceu disso também? Porque isso era uma memória do X-Balanque, né? Aí ela tá revendo isso pra esquecer também. É só que a gente descobre, hein? É. E ó, que a próxima atualização não tem quest, né? Não acredito em Deus, mas jamais piso na igreja. Lá eles não falam de Deus, eles falam de um carrasco. Eu estudei em um colégio católico e nas missas não falavam assim de Deus, não. Tipo, a gente, acho que às vezes, eu também não curto muita coisa que a igreja católica passa, não. Sabe? É, e fala, mas assim, nas missas e nas coisas, era mais pra honrar a memória. Lembrar, rezar, entendeu? Eu acho que, tipo, ficou muito o estigma de... Eu acho que de outras... Oi, Leonardo. De outras vertentes, eu acho que não tanto do catolicismo, né? Eu acho que tem muitas igrejas evangélicas que pregam muito isso, né? De que parece que Deus é um carrasco. Mas sei lá, as missas que eu ia no colégio, não. Eles... Oi, cantora. Eles rezavam, sempre era quase a mesma coisa. Os padres sempre falavam de forma bem tranquila, falando de como Deus era acolhedor. Eu nunca vi nenhum padre, assim, das missas que eu ia falando que ele punia. Não, eles sempre falavam que Deus era muito justo, muito paciente, muito acolhedor. Tá ligado? Nas missas que eu já fui de igreja católica, não. Nunca vi nada disso, não. Tá ligado? Sempre foi bem tranquilo. Principalmente, assim, nas missas mesmo. Elas eram muito um momento de lembrar da memória de Jesus, falar de Deus, Nossa Senhora. Fazer os cantos e... sei lá. É que eu nunca fui numa igreja evangélica, nem de outras vertentes, sabe? Mas... Nas missas eram bem tranquilas. Missa é muito metódica, sempre tem as mesmas... É, a missa é sempre a mesma coisa, é mais pra você... No caso da católica, você vai no templo dele, se conectar com ele, ter aquele momento de oração e... Sabe? Eu acho que é muito diferente. Era mais pra... Seria algo tranquilo. Nas igrejas dos meus pais, que são evangélicos, também não. Mas nos ensinamentos sempre tem. Entendi. Eu tenho um problema com isso que eu estudei em escola adventista e literalmente tinha funcionário professor que tratava qualquer aluno que não era realmente diferente. Ah, mas aí é o ser humano, entendeu? Não que o padre não seja um ser humano, mas assim... Aí é outra coisa. Agora, a igreja e a missa do católico, aí não tem... Não é isso aí, entendeu? Até porque, por exemplo, na escola que eu estudei, os padres, eles eram incríveis. Eu já contei aqui várias vezes que, tipo, eles, pô, tinha coisa pra tirar a criança de favela, pra estudar num... Falou, Tazaca. Numa escola que era uma das mais caras de Fortaleza. Eles davam lanche pra gente que não tinha o que comer. O pessoal... E até o pessoal rico ia pra casa deles do lado, que tinha um bagulho de comida de uma... Uma cozinha gigantesca pra almoçar lá de graça e eles nunca cobravam nada. Não queriam nada em troca. Os padres lá da escola... Eu tenho 11 anos lá. Eles eram incríveis, assim. Eles eram muito bons. Muito bons mesmo. Então, tipo assim... Acho que em toda... Obviamente que a gente vê isso mais na... Principalmente a gente que mora aqui no Ocidente, em religiões que tem a vertente do catolicismo e em todo esse rolê. Porque é o que a gente mais vê aqui. Mas pensa como se fosse no iPhone. Sei lá. iPhone não. Razer. Tem 10 milhões de pessoas que tem Razer e tem 10 mil pessoas que tem Corsair. Aí tem 10... E óbvio que vai ter visivelmente mais pessoas que vão ter mais problema com a Razer do que com a Corsair. Porque tem mais gente que usa a Razer do que Corsair. Entendeu? Então, tipo assim... Vão ter mais pessoas ruins fazendo coisas em nome de um deus que não quer que as pessoas... Que façam coisas ruins porque... Sei lá. Eu acho que as divindades, seja do que for das religiões, elas querem que você já seja conforto e felicidade. Entendeu? Então, tem gente ruim em todo lugar, gente. Mas tem muita gente ruim, infelizmente. Metida com a Igreja Católica e com todas essas outras igrejas aí. Mas não tem muita gente ruim. Mas também tem pessoas da hora fazendo um... Fazendo uma missão na vida delas. E seja Igreja Católica, seja... É... Seja em qualquer lugar. Seja às vezes no estilo de vida. Por exemplo, o Budismo. Que o Budismo praticamente não é nenhuma religião. É mais um... Um dogma. Entendeu? Tem gente ruim em todo lugar. Tem gente ruim em todo lugar. Mas assim, em relação à Missa... A Missa é um... Literalmente é a mesma coisa o tempo inteiro. Que as pessoas vão lá pra praticamente fazer a mesma coisa o tempo inteiro. Mas é uma coisa pra tentar se conectar com o que ela acredita, né? E você vai lá, recebe a comunhão. Canta os mesmos cantigos o tempo inteiro. O padre tem o momento dele lá pra falar o momento dele. A reflexão do dia dele em relação à Missa. E aí, isso acabou. É pra você receber a comunhão. E o que acontece lá? Te preparando pra receber o corpo de Cristo. É, pois é. O ser humano é podre, no geral, independente do que pensa. É, pois é. É exatamente isso. É verdade, né? A gente não coisou o nosso ainda, né? Eu adoro a estética católica. Ah, eu acho a estética de dogmas e religiões muito foda, assim, no geral. Como o ser humano, ele precisa de um propósito maior do que ele, né? Eu acho muito foda, véi. A igreja elétrica. A igreja elétrica. Ah, eu também gosto, digas. Ah, eu também gosto, digas. Eu vejo mais como o apoio psicológico, que é importante pra mim, as pessoas, é, dá o apoio que muita gente precisa, às vezes. Eu acho que também. Eu acho que o apoio psicológico, ela também vem, sei lá, mano, eu, acho que uma das coisas que eu mais vejo na vida, é pessoas que precisam de um propósito, sabe? E muitas pessoas, quando estão muito perdidas e sem propósito, elas buscam religiões e dogmas. E parece que essas pessoas, às vezes, ou elas caem num abismo sem fim de merda, ou elas mudam da água pro vinho, elas viram pessoas, parece que vira um bagulho meio de transcender, sabe? E elas buscam uma cura de que você vê que ela foi curada. Independentemente de se aquilo dali seja real ou não, ela foi curada pelo que ela acredita. E é muito foda, véi. Eu acho isso absurdo. Ah, isso sim, essa. Isso é uma merda. Começa que a política já é uma merda. Não começa nem na igreja direito, começa a política primeiro que é um lixo. Aí a Paimon só tem ódio de ressurreição pra uma pessoa, Paimon. Meu Deus, a gente vai se separar? A sensação de pertencimento é importante isso pros seres humanos. Por isso, tanto LGBT vai pra igreja, mesmo sendo condenado, porque lá você só vai... Porque lá é só você desvirar LGBT que eles te aceitam. É bem isso aí mesmo. Eu só fico triste que em muitos desses casos é uma doutrinação ao invés de uma salvação, mas pelo menos a pessoa tá melhor. Pois é, mano. Pra você ver como o ser humano tem muito poder sobre o outro, né? É uma merda, mano. Pô, velho. Com certeza isso aqui vai ser pra próxima quest, né? Pô, tô muito triste, velho, porque a próxima quest só veio o quê? Em janeiro? Pô, nunca estive tão animada pra jogar uma quest sem a Paimon de novo. Vou ficar feliz, velho. Não, mas por pouco tempo. Dia 31 de dezembro, cara, hein? Vai demorando, hein? Não, para de passar a mão na cabeça dessa idiota. Ela só tá triste porque a gente vai se separar o tanto de gente que já morreu aí, porra. Vai tomar no cu, porra. Acabando essa porta, só fecha aqui. Quero dormir. Tem muito tempo. Deus me livre, diga-se. Eu tô achando que o Capitano vai morrer no lugar da Mavui, que eu pensei só agora, você bota fé? Eu acabei de pensar nisso. Eu acho que, tipo assim, a Mavui, que ela tá nesse negócio que a gente falou, de não ter mais motivo nenhum, mas esse cara, ele tá muito pior, viu? Eu acho que esse cara aí, ele tá muito pior, mano, muito pior. Muito pior do que ela. Ele já tá churrascadíssimo. Literalmente, que não tem nem pele mais. Eu acho que é realmente isso que vai acontecer. Ele vai de base. Topa tudo por buceta? Ah, não vai topar, vai morrer. Ó o Blur. Aí acabou... Tá, eu gostei da quest... Eu gostei dos últimos... Eu gostei da parte do balão em diante. Dessa quest. Todo o resto da quest é chato. É chato e poderia ter sido resumido. A parte do balão em diante, a quest fica mais empolgante, assim, entendeu? Vem a mesinha. A parte... Eu não falei dois mil nomes, não, né? Por aqueles que os lamentam, você conhece o nome familiar nela. O Aita, não sei o que... Ah, e a Cui Cui. Damos nossos agradecimentos pelo... O veterinário não morreu não, né? Eu tô bem preocupada com ele desde o início. Damos nosso agradecimento pelo presente de sua vinda em nós. É, mas foi o que eu falei. Tipo assim... É... Eu gostei do final da quest, assim. Eu gostei do... Eu gostei do final, assim, da quest. Eu gostei de 30% da quest. 70% da quest eu achei bem chato de fazer. Principalmente no início. Porque o início é muito... Muito arrastado, poxa. Né? Onde é que resgata? Onde resgata? Não sei resgatar. Eu achei meio chato. Em eventos? Ai, meu Deus. Apareceu ela ali, né? Não quero nem ver. Oxe. Não é isso aqui, não? Ah, tá. Não. É o de baixo? Mas se pá, mano. Vendo ele falando com a mulher aí, acho que ele vai morrer mesmo. Meu Deus, 8 tiros. Quantos tiros eu tô? 682. Sim, os NPC morreram, eu vi.